Diga lá quem chamou Posso lhe chamar flor Se você chamar vou Se ver lá na ilha Tô pra lhe encontrar flor Posso lhe chamar flor Se você chamar vou Subindo a ladeira De pé em cima do muro O equilibrista A vista futuro Levou um tapa na cara Ao ver que a beleza Em tudo repara Do lado de cá Só se perdaçar Do lado forró Do lado de morro Fica o maranhão O seu recador Diga lá Quem chamou Vai regar Minha flor Diga lá quem chamou Posso lhe chamar flor Se você chamar vou Se ver lá na ilha Vou pra lhe encontrar flor Posso lhe chamar flor Se você chamar vou Subindo a ladeira De pé em cima do muro De pé em cima do muro Do equilibrista A vista é o futuro Levou um tapa no cara Ao ver que a beleza Em tudo repara Do lado de cá Do lado de cá Só se perdaçar Lutar do forró Do lado de morro Fica o maranhão O seu recador Do lado de cá Só se perdaçar Lutar do forró Do lado de cá Do lado de cá Fica o maranhão O seu recador Diga lá Quem chamou Vai regar Minha flor Tô pra lhe encontrar flor Posso lhe chamar flor Se você chamar vou Subindo a ladeira Tô pra lhe encontrar flor Posso lhe chamar flor Se você chamar vou Subindo a ladeira Subindo a ladeira Subindo a ladeira Subindo a madeira O que faz o beija-flor Ter vontade de voar Vai e diz ao meu amor O que viu do meu pedaço Vai dizer ao meu grande amor Que eu sempre vou tão só Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor O que faz o beija-flor Ter lampejos cor do mar E quando eu penso em você Meu desejo navegar O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor Ter mais prata que o luar Faz o beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor O que faz o beija-flor Diz também para o meu amor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor É só voltar É só voltar É só voltar, beija-flor É só voltar, beija-flor Viva-flor O que faz o beija-flor